E o Tocantins começará a emitir o novo RG a partir do próximo mês. Vale ressaltar que o Instituto de Identificação vai fazer esse atendimento para o novo registro apenas com atendimento, agendamento, perdão. Atualmente no Tocantins, são mais de 1 milhão e 800 documentos de identidade emitidos. Número que cresce a cada minuto. Só no Instituto de Identificação na capital, são mais de 150 atendimentos por dia. O documento de identidade tem a validade de 10 anos e as próximas emissões devem passar por alterações. Essa identidade será única em todo o território nacional. Porque hoje nós podemos ter legalmente 27 identidades, uma em cada estado e no Distrito Federal. Então será um documento unificado, válido em todo o território nacional, onde o CPF será o número principal desta carteira de identidade. A nova identidade terá o QR Code, onde constará informações mais detalhadas e que deve servir como instrumento de pesquisa para órgãos do governo. Ele traz informações principais que não cabem nesse documento e informações adicionais. Então assim, a partir dele a gente pode validar também uma maior segurança para essa nova carteira. Por enquanto, não precisa correria para emitir o novo documento. O processo só será iniciado a partir de dezembro deste ano. E até quem está emitindo a identidade agora, terá o prazo de 10 anos para fazer a solicitação de um novo documento. O decreto prevê que os atuais RGs terão validade de 10 anos. E esse prazo começou a ser contado em 2022, Então teremos aí até 2032 de validade para o documento antigo. Quem atualmente está na fila emitindo a identidade ainda no modelo antigo, pode continuar com o processo normalmente. Isso demanda da urgência de cada um, né? Porque a atual carteira de identidade, ela também tem uma validade de 10 anos. Então muitas vezes a pessoa, ela precisa renovar para fazer algum serviço, algum benefício a ser recebido. Então continuamos normalmente emitindo essa carteira, né? Até o ponto de virar a chave para emitir a carteira de identidade nacional.